FAM I AM Achei o viadinho ali Batei o viadinho Será que morreu? Vamo ver Acho que morreu Você viadinho Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a série E vamos que vamos Mais uma aventura aí pra vocês Deixa eu ver um negócio aqui Beleza Chop Vamo chopar esse aqui O que vai dar? Carne? Deixa a gente pegar carne Vamo ver se vai dar carne Oh Chop ainda Só tirei couro agora Tem que ver o que a gente pode pegar dele ainda Ó Agora apareceu muita carne Muita comida Eita Nossa, não dá pra carregar nada Caraca Chop, chop, cara Vai, corta, corta 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 essa perna aí, cara Corta essa perna aí, cara Nossa, realista pra caramba, hein Realista, realismo total, galera Toma um suquinho aqui Tô 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 Eeeeeee Tem que ver como que a gente vai cozinhar essa porcaria Se ela não estraga Tem que cozinhar Nossa, matamos um viado inteiro galera Que que a gente pode craftar com essas coisas de osso Não, tranquilo Agora temos que achar um isqueiro Pra fazer uma fogueira e acender ela O isqueiro, o fosforo Sei lá Mas vamos lá né Prometi pra vocês que ia caçar O viado, cacei e matei Fechou? Só falta agora cozinhar Vambora Já apareceu do nada, tava de boa e escutei Tá mangre Não tem problema It, it 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 mais Só isso que eu tenho cara, depois disso tu vai morrer de fome Eu digo isso Aspirina É É Tá com fome mesmo Tá gastando 5 mil calorias cara Meu amigo Será que a gente acha alguma coisa nessa cidadezinha? Queria ver urso se eu consigo derrubar Se eu consigo derrubar um urso seria... Uh, loucura Temos que achar água hein Não, quase 100% Tomei aquele suquinho, tá de boa Aquele é outro viado? Não, é aquela placa Aquela lá é uma placa, seu ceguinho Eu virei caçador galera Uma vez caçador, sempre caçador Relaxa, relaxa Respira Vamos nós Vamos nós Ó, mais milho aqui cara Pera aí Ele já tá com fome de novo galera Então Aproveita, aproveita que a gente tá aqui rapidão 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 Aí Até achar como cozinhar aquela carne Depois a gente Para de comer Milho Só para de reclamar Só isso que eu peço Cada cidade tem um poço ou é? Só algumas Eles deveriam ter Um poço aqui né? Deveriam ter Ali ó, o poço ali ó Eu tô 100% Queria verificar se eu consigo carregar as garrafas galera Uau 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 u Ué, tem uma cabra aqui, galera Caraca, o que que demora? Meu amigo, me lembra da Daisy Esses momentos, hein Momentos do Daisy, galera Tem uma cabra, zumbi não atacar Cabra, não fica com fome Beleza, será que ele encheu As garrafas Ela tá cheia Só uma Só uma que tá cheia, galera Beleza, não tem problema Vamos ver o que que temos aqui Tem alguma coisa nesse vilarejo, hein Tão querendo ser desumilde, mas Um fósforozinho Abridor de lata Esse aqui é melhor que o meu, hein Esse aqui, às vezes, precisa, né Pra fazer coisas Dá pra usar, não? Tem com zumbi por aqui, cara A vela Não tem nada aqui nessa casinha Eu vou ter que tentar esquivar esses malucos aqui Pra chegar no A1 A1 Me falaram que tem cidade bolada Vamos embora Bom, galera Eu vou tentar fazer uma fogueira e acender ela, tá? Relaxa, relaxa, cara Já vamos cozinhar, cara Já vamos cozinhar Comidinha boa pra você Vamos cortar arvorinho Pra dar muita coisa Beleza Nossa, muita coisa mesmo Bom, fazer Crafting Beleza Agora eu vou mostrar pra vocês A técnica que eu aprendi, hein A técnicazinha que eu aprendi, galera Fechou Essa aqui, ó Pronto Precisa de long stick E um machado Long stick temos Então Dá pra craftar Agora vamos acender essa fogueira Nós precisamos também desse Daqui Cadê, cadê, cadê Ele tava por aqui Agora pouco, cara Aqui, esse aqui, ó Esse aqui Carne Skull Tem que fazer skull, então Skull Faz um Fechou Vamos fazer mais skull Aqui Vamos tentar acender Nossa fogueira E fazer um churrasquinho Tá enchendo o saco Eu tô com fome Tô com fome Tô com fome A gente tinha panela, né Cadê Cadê O nosso item Lá pra acender A fogueira Tá Acende aí, cara Deixa ver Deixa ver Cadê Cadê O negócio Do churrasco Ah Não temos animal fat, galera Sal Dá pra fazer um churrasquinho normal? Mesma coisa Preciso de Ah, não Impossível, cara Impossível Eu trouxe tudo isso Pra cozinhar carne Bom Tamo de combate Por que, cara? Esse aqui Vamos ter que colocar ele Aqui E aqui Eu tenho que selecionar Peraí Selecionar Selecionar a fogueira Junto com ele Então Por que que eu não consigo acender É assim que era pra ser, galera Ah, rádio Complicado Complicado pra acender uma fogueira Peraí Pegar O mais perto possível Da fogueira Beleza Tá selecionado Então Acende Light fire, cara Bom, galera Eu fiz até outra aqui Mas Não tá Acendendo, cara Peguei na mão Selecionei aqui Botei Light fire Não tá indo, galera Não está indo Então Fazer o que? Não entendi qual é o problema Se alguém souber qual é o problema Me avise aí Porque Fiquei triste agora, hein Fiquei muito triste Eu queria fazer um churrasquinho Perdi meio tempo lá E não funcionou Ah, ele precisa mijar, cara Aí Pronto Mijão Direção A1, galera Aquela cidade lá no final Eu acho Deve ser Então foi aquela lá Sei lá Qual que o menino me falou Na A1 A1 E temos o trem Depois na Na B3, né Estação do trem Show Cara Não entendi Por que que não funcionou A minha fogueira Todos os tutoriais Que eu vi no YouTube Mostravam isso, cara Ah, fazer o que, né Chegamos na A1, hein, galera Cheguei Vamos ver O que que vai rolar aqui Se a cidade é tão boa assim Me falaram nos comentários Ou não Vamos lá Que a gente ache Algum Algum isqueiro aqui Opa Deixa eu começar bem Limãozinho Limão é bom Trabalha tomar o suco, né Mas Ó Elástico Nada Na lixeira Ué Coco, cara Tem como quebrar ele? Será que dá para quebrar? Será que dá para quebrar? Não dá Não dá para quebrar a copa Coisa estranha, né Beleza Aqui embaixo quase nada, né Fisola de plástico? Não quero, não Fisola de escola? Não quero Essa casa aí, tipo Você vai Come E sai de novo E volta É isso mesmo? Agulha Não quero Esse aqui Dá para rasgar? Que a gente precisa Desses aí Para fazer mais fogueiras Para ver Como que rola Se funciona No futuro Ah, não Small regs Deu Não Essa aqui é outra Cozinha Outra casa, cara Casa debaixo de pobre E casa de cima Faca Levar uma faca Comigo Custa nada É Começou mal Essa cidade Começou mal Essa cidade Começou mal Ah, eu estou com fome Estou com fome E eu não posso fazer nada Essa cidade É isso mesmo? Não Estou mais para frente Vamos lá A gente precisa De um isqueiro Urgente, galera Aí se não acedei A fogueira Está de sacanagem Apatidia Vamos ver Apatidia agora Oh Casas maiores Parece interessante Será que é Esse aqui Garagem? Carrozinho Tesoura Nada Estou precisando De um isqueiro Urgente Martelo Ou não Bora de casa Tudo bom? Estou procurando Um isqueiro Aqui Vamos ver Se algum Deles Tem isqueiro Aqui Galera Eu sei lá Essas cidades Sem esquecer Que o jogo Está em early access Ainda Então Paciência Eles vão arrumando Loot Essas coisas Esse aqui Vai virar Band-Aid Esse aqui Pode virar Band-Aid Aí A gente está De boa Por enquanto Porque Porque A gente está De boa Por enquanto Porque a gente Já comeu Eu comi No caminho Achei até Azeitona Galera Mas ele está Com fome Ele está Com fome Já Um isqueiro Por favor Nada Aí Cara Quem me indicou A cidade Não Estava muito Certo Não Essa aí É a call Errada Talvez Galera Uma call Errada Mas tudo bem Depois a gente Volta para o trem Ah Esse aqui Para acender Não Para fazer fogueira Para fazer fogueira Galera Esse aqui Eu sei É para fazer fogueira Mas será que Ajuda Mudando A composição Dela Eu queria Uns quilos Vinha Cara Olha Sal 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 Para fazer Aquela carninha Churrasquinho Beleza Só achei sal Até agora Que é bom Aqui Por enquanto Talvez a gente ache Algum mosquero Por aqui Vambora Próxima casa Próxima casa Lixo Aqui Nada Cara Nada Que decepção Que decepcionado Galera Decepcionaram Mandaram a call Errada Eu desci Até aqui Podia ter ido Para o trem Mochila de criança É galera Aquele loot Basical Aqui Não tem nada Madica Meu amigo No item found No item found No item found Ai Vamos ver Se tem outro Outro lugar Aqui Melhor Para achar Coisas Deixa eu ver O porto Aqui Dá para subir Nessa Nesse barquinho Aqui Não adianta Subir Aqui Não Bili Tirei screenshot Só galera Nada nas casas As casas São lixo Lixo Total Nada 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 Que triste Aí A gente Fica na dúvida Se a gente Seguir as call Ou fica Achando que tudo Call Errada Galera Vamos ver Só fita adesiva O que eu vou fazer Com fita adesiva Vem 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 Ele está com o colete Cara What the fuck Dá licença Você me respeita Cheguei Lá Da base militar Cara Filha Da mãe Me travou Desgraça Vou me curar aqui Viu Por que que eu peguei O problema é quando ele trava você na porta assim Que é complicado galera E aí O que vocês acham galera A call errada Foi mesmo Foi mesmo A call errada Ou não Paciência Se eu achar isqueiro Valeria a pena Valeria a pena Mas Se eu não achar Meu parceiro Foi Call errada GG Beleza galera Vou ficar Luteando aqui A cidade Se eu achar alguma coisa Eu volto gravando Espero que vocês tenham gostado Fiquei decepcionado Estou meio triste Porque Achava que era a call certa Que era uma cidade diferente E tal Mas Aparentemente não Isso aí Grande abraço Deixe suas dicas Nos comentários Se você não está sabendo Não deixe a dica Errada Por favor E seja feliz Se você não gostou 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho